E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de Dragon Ball Online, estamos no global e olha só quem tá aqui, Bárbara Gordon, consegui recuperar a conta da Bárbara Gordon, eu tinha esquecido a senha, eu achei que alguém tinha feito personagem, mas eu esqueci quando deu o reset, eu achei que alguém tinha feito personagem com o mesmo nome, né, porque eu tentei, eu não lembrava da minha conta, aí eu criei outra até fazer a Bárbara Gordon, não deu. Só que eu tinha me esquecido que o reset não tinha apagado os personagens, ele tinha resetado pro nível 1 os personagens, você, né, inclusive você começava com o level up 30, e eu já usei jato nível 30 aqui e tudo mais. Eu não lembrava a minha conta, mas por algum motivo assim eu falei, vou tentar essa conta aqui, e lembrei, aí ó, então Bárbara Gordon tá de volta, ainda não fiz a quest da subclasse, vou fazer aqui nesse vídeo, e é bom galera, é bom tá de volta, mano, com a Bárbara Gordon, ó, deixa eu ver aqui, tá um buroto no baú aqui. Não tem nada. Galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui uns dog rapidinho, pera aí, ó, arma, dog, tem uns dog aqui que eu queria, ó, eu criei esse dog aqui, só pra ver porque meu webcam tá em cima, né, que é o, esse aqui, ó, tá bonito pra caramba, eu queria. Esse aqui do Broly também é maneirinho, tem do Bruce Lee, cara, que foda, do Kibito, Low Class, Gertrade, né, original, mas tem uns dogzinhos maneiros aqui que eu queria, mano, tem uns dogzinhos muito bravos aqui, tem do Nan, King Monkey, Ok, meu caiu, deixa eu ver aqui, tem uns dogzinhos novos aqui, tem dogzinhos do Majin Buu, velho, ó, Low Class, dogzinhos do Sayajin, vou juntar dinheiro pra comprar um deles. Dois mil anos depois. Tá, seguinte, vamos pegar a subclássica Bárbara Gordon, né, pode ir. Se é o player que tiver o personagem chamado Artana, salve pra você aí, meu querido. Veja lá quem for, salve para você. Ou querida, né, não sei, vai saber. Vamos pegar a subclássica com a Bárbara Gordon, pegar a Karma Majin aí. Bárbara Gordon voltou, meu querido, é. Tem que quebrar aqui, pegar o negócio aqui. Já não tá aqui? Cadê o bagulho? Tá. Vamos ver se ali atrás da Torre Carim tem a caixa. Daqui não tem. Galera, eu acho que eu não preciso mais fazer tutorial aqui no caso das coisas básicas. O DBO, vocês já sabem de cor, né, tem vídeo pra caramba aí. Tô meio antigos, né, meio esquisitos, mas... O basicão dá pra você entrar sabendo o jogo, o resto dá pra aprender jogando. Tem o pet? Não tem o pet. Pô, aqui tem a caixa. Vamos pegar a caixa aqui. Vamos pegar a caixa aqui. Matar esses mobs aqui. Pronto, vamos quebrar a caixa agora. Vamos pegar a caixa. Tem que pegar pra pegar o tapete, né, vocês sabem disso aí. Essa mistura aqui não pega, ó. Ah, mas dá dano, né? Ah, não pega, mas dá dano. Ah, dá dano, dá dano, dá dano. Verdade. Não pega, mas dá dano. Pô, pegamos o item. Vamos embora. Tá, pegar agora a quest pra liberar a Torre Carim. Vambora, vambora. Caraca, meus amigos... A lista de amigos continua a mesma, mano. Olha só. A lista de amigos antiga que eu tinha na Baragorda continuam todas aqui, ó. Tá bacana. Meu Deus, meti a cara no bagulho. Vambora. Pronto, chegamos. Olha, tem ali que a... Tem uma galera que já com o cabelo do... Com o Doug aqui, né? Beleza. Essa guardazinha aqui é a mais chatinha da guardaz de crescer, essa aqui. Mas vambora ver se dá bom. Ah, mano. Tem gente aqui fazendo já o trocado de canal. Procado de canal 1. Pronto. Trocado de canal. Tem gente aqui já fazendo aqui. Vou atrapalhar a quest deles. Fazer sozinho, né? Beleza. Vambora bater nesse esmelhante. Aqui, ó. Já toma já aqui, ó. Tá, um já foi. Terminei, terminei. Vambora daqui. Pô, mediu. O quê? Só... Ah, mano. Coitou errado, hein? Isso aí tá errado, hein? Vambora, vambora. Perfeito. Vambora, vambora. Minha cara tá meio laranja, né? Foi mal, galera. Tá meio laranja a minha cara. Mas tem caô, não. Vambora. Vambora. Pra quem não sabe... Pra fazer a quest... Não sei se vocês devem saber, mas pra você fazer a quest de crescer e pegar a subclass, você tem que liberar a Torre Karim primeiro. Pois, agora é a última parte. A gente tem que voltar lá pra... Pra falar com a índiazinha lá, ou índiozinho, não sei. Que fica embaixo da Torre Karim. O jeito mais fácil, né? A gente poderia ir voar até lá, mas o jeito mais fácil é a gente descer aqui onde eu tô indo e pegar o teleporte e ir pra lá. Bem mais fácil. Mas quero juntar dinheiro, mano. Um KK pra eu comprar aqueles dog lá, velho. Pô, só bonito. Do Madimu que é caro, né, mas... Tá bonito, tá bonito. Vamos aqui na vendedora de bem. Deixa eu abrir essa área aqui do mapa. Vou fazer um vídeo. Eu já fiz vídeo aqui abrindo todos os... Todos os negócios de área, né? Vou vender aqui uns itenzinhos. Pronto. Tô só com 189 mil. Poxa, não abriu o teleporte lá, não? Caramba, não abriu o teleporte, mano. Lá de Elder... Lá, mano. Vou ter que voar de... Vou ter que voar de... Vou ter que voar de Karim pra lá, velho. Ah, come on. Tá, vambora, não é caro, não. A gente voa. Não tem nenhum problema. Caraca, eu passei voando por ali e não peguei, mano. Dei modo, não peguei o teleporte. Não te pega, até caro, não. Pegar o teleporte que a gente não tem mais problema, gente. Bom, a quest é entregada ali embaixo do pé da Torre Karim. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou pegar a quest do tapete. Aqui, ó. Já pega o tapete aqui, já, ó. Vou falar que esse índio aqui já tá aqui, ó. Já fala logo. E agora, vamos andar de falar com o Mestre Karim. Por isso que a gente tem que liberar a Torre Karim antes de fazer a quest de crescer. Porque a gente tem que falar com o Mestre Karim antes de fazer a quest de crescer, pô. Como é que ela vai falar com o Homem lá se... Vai embora, subindo. Como é que você fala com o Homem lá antes de liberar a subida pra lá? Pô. Vambora lá. Gate Keeper. Aqui, ó. Você fala com essa índiazinha aqui. Pra poder liberar a sua passagem lá pra cima. Pronto. Agora a gente pode subir. Ó, viu? A gente tem que fazer toda a sequência... Aquela sequência tu pega no nível 29. Você não precisa esperar o 30 pra fazer aquela sequência. Mas eu costumo fazer o nível 30, porque ele já faz tudo de uma vez só e tá tudo certo. Tá, agora aqui é a parte mais fácil. Carregar meu Ki. Aqui. Carregar. Tão 4 banhão de equipe que eu tenho nível 30. Beleza. Vamos terminar aqui a quest aqui de adulto aqui, que é bem tranquila. Vamos dar outra quest aqui. Água divina. Cadê a água? Poxa, cadê a água? Tá aqui. Já usa a água já. Vai aparecer os 4 cones do Karim que a gente tem que brigar. É bem fácil isso aqui, na verdade, brigar com eles. Se você tiver de fight de humano, né? Que é complicado. Mata em pouca vida. Nesse nível aqui você ainda não é lá tão forte. Já matei um. Já mato o outro. Bora, já matando ele. Já mato aquele ali, ó. Toma. Fica aí sem se mexer. Já toma de novo. Já toma. Falta esse aqui agora, rapidinho. Morreu. Terminado a quest. Agora a gente vai crescer. Bárbara Gordon, meus queridos. Fala-se, né? Bárbara Gordon aí de volta. Vamos pegar a Karma, né? Já sei qual Karma que eu quero. Pegar a máscara. Perfeito. Beleza. Beleza. Agora só. Já crescemos. Agora é só pegar a quest da subclasse. É bem tranquilo da gente pegar. Vamos descer ali. E vambora, galera. Ah, é. Karma, Majin, Barbara Gordon. Devorta. Cadê a máscara? Vambora. Dois quilômetros pra lá. Vamos voar. Chegamos. Bora. Dirt Mask. Já ganhei a máscara já pra... As quests de subclasse são molezinhas de fazer. Não são difíceis, não. Se rapidinho faz. Eu tenho outra Karma, tá? Em outra conta. Chamada Nubank. Aí vocês comentem aí. Vocês querem que eu continue com a Nubank? O pano não tá nível 40, se eu não me engano. Ou se eu fico com a Barbara Gordon? Upa a Nubank ou upa a Barbara Gordon? Bora aqui. Vocês deixem aí no comentário aí. A Nubank. Eu trouxe vídeo pra vocês. É o vídeo de retorno. Ou a Barbara Gordon. Beleza. Aqui agora a gente vai precisar voar mais não. Carregar meu kit todo. Se você tá me carregando o kit, você aumenta o seu Power Level, tá? Repara. Ó, enche o meu mouse, ó. Carregando o kit, você aumenta o seu Power Level, tá? Vocês saberem, não sei se... Estão ligados nessa situação aí. Vambora aqui. Vambora. Agora a quest vai me dar a subclasse. Vambora. Tem que matar esses dois aqui. Já foi. E faleceram. Deixa eu... Põe aqui. Tá, agora é só esperar, né? Pra esses 1 minuto e 29 aqui. Enquanto a gente espera aqui, eu gostaria de falar pra vocês. Agradecer todo o apoio de vocês, cara. Pô, o... Eu fiz o vídeo aí anunciando que é retornar, né? Ah, eu tô retornando pro Dragon Ball Online. Retornando com o canal aí, com as coisas, com os vídeos. E, cara, só comentário positivo. A galera falando que tá com saudade. Me recebendo de braço aberto. Porra, o coração chegou a ficar quentinho. Muito obrigado mesmo, cara. Vocês são brabos demais. Desculpa aí por ter sumido. Pô, cara, é coisa. Acontecem. Coisas pessoais. Tá? Muito obrigado por todo o apoio de vocês, tá? Por tudo que vocês... Deram por mim, ao longo desse tempo que eu tive o canal. O tempo que eu fiquei com vocês. É incrível, cara. É incrível. Agora não tem muito mais o que falar. A quest tá acabando já. Só esperar aqui. A gente já pegou a subclasse Barbara Gordon. Então, eu queria, por favor, que vocês deixassem nos comentários. Se vocês querem que eu continue com a Barbara Gordon pando. Ou se eu mantenha no banco. Eu não vou pra duas carmas. Só que eu vou pra duas carmas, né? É... Cara, eu queria também, se você quer dar uma ajudazinha no canal. Esse QR Code aqui embaixo. Ele fica nas minhas lives, tá? Eu tô usando ele em live e tudo mais. Eu tô até com o verdeiro da live. Aqui. Esse QR Code, se você quer ajudar o canal com pixie. 50 centavos, 1 centavo. Tanto faz. Qualquer quantia. Você não escaneia no banco. Você escaneia com a câmera. Aí vai te dar o link que você poder mandar. Ao vivo, quando você manda o pix, aparece a mensagem suja e tudo mais. O valor. Então, caso você sinta o desejo de ajudar o canal em qualquer cantia. Pode fazer que eu vou fazer... Quando fizer vídeo e já tiver feito a donate, eu vou fazer vídeo agradecendo você. Beleza? Não precisa, tá? Só tô falando. Caso sintam vontade. Se escaneia pela câmera, não pelo banco. Aqui. Perfeito. E agora somos Karma Majin. Bárbara Gordon está de volta. Pronto. Só uma coisinha pra rubro. Posso botar a máscara. Tá aí, Bárbara Gordon. Bonitinha. Funcionando. Bárbara agora funcionando. Ela é tipo uma máquina. Ela tem que funcionar. E, galera. O vídeo era esse aí. Fiz aí a Bárbara Gordon. Peguei a subclass. Fiz não. Recuperei a Bárbara Gordon, né? Peguei a quase de subclass dela aí. Estamos. Carminha, de novo. Brabíssima. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Seria muito importante se você se esqueça. E, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tudo bom com vocês. E... Valeu. Tchau. Tchau.